O ministro da Defesa cipriota, Costas Papacostas, e o comandante da Guarda Nacional cipriota grega, Petros Tsaliklidis, apresentaram a sua demissão ao presidente Demetris Christofias. A demissão foi aceita na sequência de várias explosões que atingiram a base naval de Evangelos Florakis e uma central elétrica no sul da ilha. O presidente cipriota já esteve no local. Hoje é um dia negro para a nação cipriota e o seu povo. Pelo menos 12 pessoas morreram e 62 ficaram feridas devido à explosão. A segunda rádio e a agência CNA, vários responsáveis da Guarda Nacional tinham manifestado nas últimas semanas a sua preocupação com as condições de armazenamento de um carregamento de armas iranianas apreendido em 2009, que esteve na origem do acidente.